Nessa questão de aderir ao tratamento, Yuri, qualquer medicação que o paciente usa, ele tem que aderir. Não tem como a gente querer ter uma melhora se o paciente não segue corretamente. Então, dois erros muito comuns da psiquiatria. O paciente que melhora, ele fala, não preciso mais, ele tira, mas ele esquece que ele tá bem porque ele tá medicado. Basicamente, é isso que acontece. E o segundo erro é aquele paciente que se engana. Ah, eu tô tomando. Ah, você tá tomando como? Um dia sim, um dia não. Eu esqueci dois dias, tomo um. Um dia eu tomo de manhã, outro dia eu tomo de noite. Então, esse tipo de tratamento, ele não funciona, né? Na psiquiatria, a gente tem que seguir corretamente. E eu digo uma frase pros pacientes que é assim. Ah, Manu, eu tenho medo de remédio. Eu teria mais medo de passar a minha vida inteira sofrendo, sabendo que tem uma coisa que pode me ajudar. E eu escolho não tomar do que simplesmente tomar uma medicação. É melhor tomar uma droga de medicamento do que ter uma droga de vida. É o que eu falo pros meus pacientes. Então, assim, o remédio, ele não é o vilão. Ele é o mocinho, ele tá ali pra te ajudar, sabe? O paciente tem que ter essa consciência. Por que que ninguém chega pro diabético e fala Que horror, você toma remédio todo dia. Pro hipertenso. Meu Deus, para com esse remédio. Principalmente isso. Ninguém fala isso. Ninguém enche o saco. Meu Deus, as pessoas têm medo. Aí eu pergunto. Se você fosse diabético, fosse hipertenso, não ia tomar bonitinho esse remédio? Ia tomar. Ah, então por que fugir de um remédio que foi prescrito pra você que pode te ajudar? Esse é um primeiro ponto, tá? Adesão ao tratamento. Não tem médico no mundo. Remédio no mundo que salve um paciente que não quer se salvar. Como assim, Manu? Eu falo pros pacientes que é como se eu tivesse uma caixa de ferramentas. E aí eu ensino pro paciente. Usa essa aqui. Se ele não pegar a ferramenta que eu dei, não tem o que eu faça. Então o paciente, ele tem que saber o papel dele de Eu vou seguir corretamente o que estão me passando. É por isso que você tem que confiar no seu médico. Esse é o primeiro ponto. Indo pra segunda pergunta, do atenta, né? Na verdade, a medicação, como você falou, Yuri, apesar de ser nova aqui pra nós, lá fora ela já tem quase mais de 20 anos, né? Fora do país. E ela surgiu como antidepressivo a primeiro momento. Ela não era uma medicação pra TDAH. Porém, os estudos disseram que ela não tava sendo tão eficaz como antidepressivo. Mas que ela tinha um efeito positivo, vamos dizer assim, na parte do foco, da atenção, da produtividade. E aí foi quando ele passou a ser comercializado lá fora pra esse fim. O que que eu penso, tá bom? É uma boa medicação? É uma boa medicação. Pra quem? Pra quem tem medicação. Ela continua não sendo um padrão ouro, desculpa, uma primeira linha pra TDAH. Padrão ouro pra TDAH é TCC, Terapia Cognitivo e Comportamental. Educar hábitos. Primeira linha de tratamento medicamentoso pra TDAH é psicoestimulante. Então, o atenta é uma opção pra quem tem contraindicação de psicoestimulante. Ele não veio, minha percepção, e acredito que de muitos colegas, ele não substitui um psicoestimulante. Ele nem tem o mesmo mecanismo, ele não tem a mesma ação. Ele não é primeira linha. Isso tem que ficar muito claro. Entende? É, ser novo não significa que chegou pra derrubar todos. É, não chegou, gente. A inclina tá no mercado aí há quantos anos? É um psicoestimulante. Então, a gente tem que observar, por exemplo, o paciente que é muito ansioso, que às vezes você tem que controlar a ansiedade dele, ele não respondeu, continua ansioso, então não dá pra usar um psicoestimulante, porque pode ter piora. Um paciente que tem riscos cardíacos. O paciente, basicamente, que tem contraindicação de psicoestimulante, é o paciente que vai se beneficiar de um atento. Entendeu? Então, é um bom remédio? É, pra quem tem indicação. Mas ele não veio pra competir com o psicoestimulante. Ele veio pra suprir a necessidade daqueles pacientes que não podiam ter um tratamento com o psicoestimulante. Entendeu? Então, ele é bom quando bem indicado pro paciente que tem a necessidade de usar esse tipo de medicamento. Essa é a minha visão. Muito bem. Vamos responder aqui uma perguntinha que chegou. Maura Fernanda Barros. Boa noite. Doutora, o que você sugere? Pra quem já fez todos os acompanhamentos possíveis e sempre tem crise, fica sem conseguir se alimentar por medo de comer? Pergunta forte aí. Maura. Essa pergunta é até interessante, que ela entra numa questão até minha, assim, de uma vivência. Eu, quando tinha minhas crises de pânico, uma questão que me acontecia muito era eu engasgar. Eu fiquei muitos dias tomando sopa líquido. Por quê? Porque uma das minhas crises de pânico, eu lembro como se fosse hoje, eu estive dentro do Rabibs. Eu tava com um grupo de amigas e a gente pediu o estirro. E eu, ah, sorrindo, brincando. E na hora que eu mordia o estirro, eu comecei a ter uma crise de pânico. Sei lá, Deus, por quê. E aí, eu engasguei. E eu não consegui engolir. Engasguei com o estirro. Engasguei. Eu lembro desse dia. E aí, todo mundo vem no desespero. E aí, o paciente que tem crise no céu azul de pânico, ele tem medo de novas crises, né? Ele guarda aquela memória. Então, o meu medo foi. Eu associei que eu não conseguia mais engolir a comida. Que eu poderia engasgar. Porque eu tinha meio que esquecido como engolir. O que é impossível. Mas a ansiedade fez eu acreditar que eu não tinha, né? Parecia que tinha como as pessoas só... Perdida a capacidade. Com a garganta. Com o bolo na garganta. Não dava, não descia. Então, vários dias, eu deixei, de fato, de comer alimentos mais sólidos. Eu estava pelos mais pastosos e líquidos por medo. Mas isso é uma coisa que a gente vai perdendo conforme a medicação está sendo usada quando é necessário. Para diminuir esse estado de agitação, de inquietação mental, esse estado ansioso. E a terapia, que vai reeducando os nossos pensamentos. Porque a minha mente fazia eu acreditar que eu ia engasgar novamente igual tinha acontecido naquele dia. O que não era verdade. Então, esse comportamento, Maura, né? O que você precisa fazer? Alinhar junto com a sua terapeuta. Sabe? Para que ela te faça entender que você é uma adulta. Provavelmente, né? Pela idade, está aqui assistindo. Mas funcional. Se alimentou a vida toda. Então, não tem por que ter medo de comer. Na verdade, isso só te traz prejuízos. Porque você precisa se alimentar. Então, tem que ser reeducado em terapia para que você consiga selecionar os seus pensamentos e não se deixe levar por aquilo que você pensa. Que é, eu não consigo se alimentar porque eu tenho medo de comer. Medo por quê? Então, a gente tem que investigar o porquê desse medo e tratar ele. Entendeu? Espero que sim, Maura. Pode colocar aí. Pessoal, quem está assistindo a gente aqui na live 100 anos de sorte no amor para quem mandar uma pergunta, hein? Mas você tem que mandar no próximo minuto. Se deixar depois, aí não vale mais, não. Vamos lá. Dê um minuto para eu mandar essa pergunta aí. Olha só. Uma pergunta aqui. Das dúvidas que você sente que as pessoas têm com relação a relacionamento. Se relacionar. Muitos pacientes seus chegam e têm essa dúvida do tipo assim, doutora, eu tenho muita dificuldade de relacionamento. Pode ser amoroso, né? Ou mesmo interpessoal. Você sente que isso é uma dor das pessoas que costumam ter o TDAH, que costumam ir no seu consultório com o TDAH? A gente sabe que a psicoterapia é um pivô importante, mas a gente também sabe que a doutora Emanuela é alguém que vai lá e conversa bastante com os seus pacientes, né? O que você percebe com relação a isso? Na verdade, Yuri, o que eu percebo é que é assim. Não existe isso de, ah, é uma dificuldade do TDAH, é uma dificuldade do ansioso, é uma dificuldade do depressivo. Pode ser uma dificuldade das pessoas, em geral, com ou sem diagnóstico, entendeu? Às vezes tem dificuldade em relacionamentos, seja por vivências passadas, experiências traumáticas. Mas eu digo que a vida é um eterno correr riscos, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Esse é o conselho que eu dou para as minhas pacientes. Como assim, Manu? Você tem o risco de sair na rua e, sei lá, tu não paga o amor da sua vida, encontrar um envelope com mil reais no chão, ou o risco de ser atropelado? Riscos bem distintos. Mas eles estão aí. A gente não vai deixar de correr riscos simplesmente porque nós corremos riscos. O que você quer dizer com isso, Manu? O se relacionar, seja no amor, seja no relacionamento com amizades, relacionamentos familiares, envolve riscos. Riscos da gente ser muito feliz, riscos da gente chorar, riscos da gente se decepcionar, riscos da gente dar tudo certo. Então, não tem como a gente deixar de correr o risco. O importante é ter a consciência de sempre dar o melhor, né? Entregar o nosso melhor, tudo que a gente pode fazer de melhor pelo relacionamento, seja na área que for. E ter a consciência de que as pessoas não estão sob o nosso controle. Então, eu controlo o que eu entrego, quem eu sou, as minhas qualidades. É isso que eu falo para os pacientes. E não passar a evitar. Porque, por exemplo, os pacientes em geral, agora mesmo eu falava com uma paciente depressiva. Ela está tendo muita dificuldade de convívio social. Ah, porque eu tenho dificuldade de me comunicar e as pessoas no meu antigo serviço me tiraram da roda de conversa porque eu não sei falar muito bem. Agora eu mudei de serviço. Eu falei, olha, a vida é uma eterna correr riscos. Você está num serviço novo e você tem a chance de construir laços bons, laços talvez alguns mais sólidos que você carregue para a vida. Ou o risco de você ficar quieta pelo seu medo anterior e não se relacionar com mais ninguém. Então, qual o tipo de risco você quer correr? Então, é isso que eu digo para os pacientes. A gente tem que ter disposição para fazer acontecer e perder o medo, né, Yuri? Porque a chance de dar certo, de dar errado é a mesma. Vale a nossa tentativa. A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. A gente tem que ver o link da descrição.